Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana pra você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar pra incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho a dica quente pra você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show! Olá, tanquinho! Olá, tanquinha! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E dessa vez temos conosco aqui, como convidada, a Nutri Tatiane Atilho. Tudo bem, Tati? Olá, boa noite! Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Viu? Muito obrigada pelo convite! Olá a todos os tanquinhos que estão nos ouvindo! A Tati, pra quem não conhece, é nutricionista, especialista em nutrição clínica, obesidade e emagrecimento. Tati, como você pode se apresentar melhor pra quem tá ouvindo a gente e ainda não te conhece? Bom, antes de tudo, de ser nutricionista, eu sou uma pessoa extremamente curiosa, né? Então, a nutrição é um campo riquíssimo e isso faz de mim, antes da profissional, uma pessoa que busca sempre um embasamento pra conseguir atender o meu paciente de uma forma bastante globalizada, bem personalizada. Então, eu acho que esse é o diferencial da profissional. Eu gosto de olhar as coisas de outra forma, de uma forma sempre reciclando e buscando aí evidências científicas pra ter um trabalho bem solidificado. Ah, excelente! Realmente, a nutrição é um campo que permite, né, esse tipo de visão, esse tipo de curiosidade e realmente permite tanto o estudo quanto a experiência clínica, é realmente algo fascinante. Como que você começou a se interessar por nutrição e também por esse lado um pouco mais voltado às evidências, digamos assim? Então, eu sempre, eu sou de família italiana e sempre em casa nós tivemos muito de tudo, desde alimentação saudável até alimentos riquíssimos em produtos refinados, açúcares e farinhas. E isso, pra nós, nunca foi uma coisa que era eventualmente, não. Era rotina mesmo. Então, desde muito cedo, eu lutei contra a balança e acabei indo fazer nutrição pra tentar resolver essa minha briga. E daí saí da faculdade descrente de que aquilo que eu aprendi iria me ajudar, porque eu já tinha feito todos os tipos de dieta até ali e não tinha dado resultado. Então, eu, por isso que eu me interessei e fui atrás da nutrição clínica. Então, durante os primeiros 5 a 8 anos, eu trabalhei como consultora em dieta inteiral, com pacientes críticos, terminais, pacientes de UTI, crianças, né? E diabéticos, hipertensos, câncer, hepatopatas, nefropatas, que foi ali a base da minha formação. Perfeito, Tátia. E como é que surgiu o seu interesse em lidar com o diabetes tipo 1? Então, essa história do diabetes tipo 1 é uma coisa muito bacana, assim. Quando eu comecei a fazer estágio, meu primeiro paciente foi um paciente domiciliar, era adolescente e tinha diabetes tipo 1. E eu gostei muito daquilo, porque ele vivia internado, né? E depois do tratamento que eu comecei a buscar com ele, a gente foi fazer, desenvolvendo um trabalho bastante personalizado, ele acabou diminuindo o número de internações e melhorando o controle da glicemia. Eu me interessei tanto por aquilo que quando eu fui fazer o mestrado, eu fazia mestrado em biotecnologia de alimentos e eu quis desenvolver um fitoterápico para controle do diabetes. Até então, do diabetes de uma forma generalizada, não tipo 1 ou tipo 2. Nessa época, eu engravidei e mais tarde, aos 6 anos de idade, em 2015, outubro de 2015, veio o diagnóstico da minha filha de diabetes tipo 1. E daí, pronto, foi o motivo que me incentivou a não só mergulhar, mas em águas bastante profundas a respeito do tema, para conseguir da melhor forma cuidar da minha filha. Ah, que incrível! Olha só, você já estava, então, imersa no tema e aí surgiu isso na sua vida de fato. E o que mudou quando surgiu o diabetes mellitus tipo 1 na sua filha? Comparado com o que você via, assim, era muito diferente quando você acompanhava a rotina em casa do que você lia nos livros e tudo mais? Então, extremamente diferente, assim, até porque é no nosso passado a contagem de carboidratos e é isso que a gente ensina o paciente a fazer. E a gente sabe que as tabelas, elas não são fidedignas àquilo que o alimento realmente é. Ou seja, um alimento hoje que é plantado no sul do Brasil, que tem uma terra preparada com determinados nutrientes e colheita e luz, é diferente do mesmo produto plantado no centro-oeste ou no sudoeste. Enfim, a variedade e o desvio padrão de nutrientes e de biodisponibilidade desses nutrientes, eles são muito intensos. Então, o que a gente percebia? Que ao fornecer, por exemplo, 15 gramas de carboidrato provenientes de uma fruta, eu poderia estar fornecendo muito mais do que aquilo ou muito menos. Então, ou seja, o desvio padrão é muito grande e com isso você acaba podendo errar na dosagem de insulina. Então, ou seja, só com o monitoramento da glicose, a cada duas horas, ou seja, a cada alimentação, no início você vai tateando, no escuro, né? Comeu isso, contou carboidrato, deu isso. No outro dia você faz a mesma coisa e dá um número errado. Então, é muito, muito complicado. E eu não queria usar a insulina como remédio pra minha filha. Eu queria usar a insulina pro fim que ela tem, que é o carreamento da glicose pra células, né? Porque excesso de insulina, já que ela é diabetes tipo 1, também pode gerar aí uma resistência periférica à insulina quando ela estiver mais adulta. Então, por isso que eu sempre busquei essa relação com o carboidrato de uma forma bastante efetiva. Excelente, faz total sentido, né? Você ficar tendo dosagens altíssimas de insulina ao longo de anos e anos, se fosse o caso de usar muito pra controlar o excesso de glicose no sangue, faz total sentido que isso leve a uma resistência à insulina mais tarde. E só pro pessoal que muitas vezes não sabe como é feita a gestão do diabetes tipo 1, quando você menciona insulina, só explique pro pessoal como é que funciona isso na abordagem ortodoxa, digamos assim. Porque o diabético tipo 1 não produz insulina, não é isso? Então não tem que usar de toda maneira. Muitas pessoas talvez não saibam direito como funcionam os detalhes. É isso, e olha, é tão engraçado isso, que a minha filha fala assim pra mim. Mãe, eu queria dizer pra todos os diabéticos tipo 2 que tem cura. Ela fica indignada, porque ela tem essa noção do que é o diabetes tipo 1 e do que é o diabetes tipo 2. Eu faço questão de explicar sempre pra ela. Então, assim, diabetes tipo 1 não é uma doença, ela é um distúrbio metabólico causado por uma situação autoimune, onde o pâncreas, ele não produz insulina. Então, ou seja, insulina zero. Então, insulina zero, você é obrigado a utilizar essa insulina pra que a glicose chegue até os órgãos e tecidos onde necessita dessa insulina pra adentrar. Existem órgãos e sistemas que você não precisa da insulina. Então daí, quando você tem uma hiperglicemia, que é o aumento do açúcar no sangue, esses órgãos, então, eles captam esse açúcar e acabam danificando esses órgãos, que seria o sistema nervoso central, os rins, os olhos, né? Então, e as partes periféricas do corpo, os dedos, os pés, das mãos, por isso que a gente tem aí o pé diabético. Então, a insulina para o diabetes tipo 1 não é um tratamento opcional, ele é obrigatório. Agora, a utilização dessa insulina em excesso pode causar danos irreversíveis, como, por exemplo, uma hipoglicemia. E daí, quando a mãe não sabe lidar, a criança, né, os familiares não sabem lidar, a criança pode entrar em desmaio e coma. Então, é muito complicado isso. A gente tem que realmente estar muito atento. E acontece normalmente na madrugada, né? Por isso que os pais acabam aferindo a glicemia sempre na madrugada, até pelo menos ter um controle melhor disso. Certo, Tati. Muito boa a explicação. Então, uma alternativa para não ficar utilizando tanto a insulina seria justamente uma mudança na alimentação, não é mesmo? E como que seria essa mudança alimentar? Seria com uma dieta mais baixa nos carboidratos? Então, aí é que foi uma descoberta maravilhosa que eu posso contar para vocês. Porque nós temos, inclusive, vários depoimentos de diabéticos dentro do meu consultório e dentro do nosso convívio, que dizem que eu sou diabético e não sou intolerante ao açúcar. Não é verdade. Por quê? Porque o açúcar, ele vai ter um tempo de ação muito rápido, diferente do da insulina. Então, é quase impossível mensurar quanto de açúcar você vai consumir para retirar um diabético de uma hipoglicemia, né? Ou seja, de uma queda de açúcar. Então, em termos práticos, não é somente o tipo de carboidrato que você vai fornecer, mas como você vai fornecer e associado a que alimento você vai fornecer para que essa liberação de glicose na corrente sanguínea seja de forma lenta e gradativa. Então, essa é toda a diferença. Eu não posso usar o açúcar. Eu não devo usar o açúcar, né? O diabetes, ele tem N problemas fora o controle glicêmico. A gente tem problemas dermatológicos, a gente tem alteração no pH da boca, o que faz com que o diabético tenha que fazer raspagem de gengivas, controle de esmalte dentário. Nós temos aí, a questão dermatológica é muito forte. O diabético, ele tem uma pele extremamente sensível, então o banho tem que ter uma temperatura adequada, não pode utilizar qualquer tipo de produto. Os olhos, a gente tem que ter aí um cuidado muito especial com os olhos. Imagine uma criança diabética, ainda não temos a cura. Então, ou seja, ela vai viver anos e anos e anos com isso e você quer, claro, todo familiar quer que o seu ente querido tenha saúde, né? Então, você precisa ter este controle para usar o mínimo de insulina e garantir que os órgãos e tecidos do portador de diabetes tipo 1, ele fiquem íntegros até que a cura venha ou que ele conviva com isso da melhor forma possível, podendo desfrutar da vida aí com toda a saúde e vitalidade que ele merece. Ah, excelente. Então, acho que a gente deu um panorama bacana aqui para o diabético tipo 1, né? E é claro que, como você tocou de passagem e o Rony também mencionou, pode ser que usar uma dosagem menor de carboidratos na alimentação, numa ingestão menor de carboidratos, seja interessante para diminuir a necessidade de insulina para diabéticos tipo 1. Agora, a gente queria saber um pouquinho sobre o caso das crianças, né? Você mencionou a sua filha, que era pequena. Existe alguma mudança quando a gente fala na gestão do diabetes tipo 1 para crianças em comparação com pacientes adultos? Ah, sim. Fora essa qualidade do carboidrato, né? Então, por exemplo, até vou fugir um pouco só para voltar a essa questão, mas acho importante dizer que todo mundo acha que o integral é extremamente saudável, né? E não é. E não é. Então, essa é a diferença do carboidrato bom do carboidrato ruim. Então, o carboidrato natural seria o mais indicado. Então, só para exemplificar isso. E na criança, essa diferença de carboidrato, por exemplo, ela é extremamente importante. Por quê? Porque nós temos outros fatores associados. A gente tem um metabolismo de desenvolvimento e crescimento extremamente acelerado em relação ao adulto. Então, a criança, ela tem esse metabolismo acelerado. Dependendo da idade, por exemplo, se a gente descobre uma criança na primeira infância com diabetes tipo 1, ela está em formação ainda do sistema nervoso central, né? Então, ela tem que ter uma dieta rica em gordura, em gordura saudável, em gordura boa. Depois, nós temos que ter uma ingestão de proteína de alto valor biológico. Ou seja, o carboidrato, ele tem que ser bom e o resto da alimentação também. Então, a gente tem que tirar um pouco isso de industrializado. A gente tem que manter uma alimentação limpa para que o organismo possa trabalhar essa insulina de uma melhor forma e aí acompanhando esse desenvolvimento da criança, porque o profissional precisa manter crescimento e desenvolvimento social, psicológico e cognitivo. E também a parte nutricional, né? Porque você tem aí formação de ossos, fortalecimento do sistema nervoso, toda a parte de imunidade. Então, você precisa ter essa atenção de nutrientes. E você não consegue ter nutrientes adequados utilizando produto industrializado, né? Isso é complicado. Sim, sem dúvidas, Tati. E nesse âmbito, qual que você vê que são os erros mais comuns de quem tem o diabetes tipo 1 ou mesmo no diabetes tipo 2? Isso fica mais por conta de uma contagem de carboidratos, por um erro na administração de insulina? Como que funciona isso? O que você percebe mais na sua prática como nutricionista? Então, o que acontece é que o paciente, ele acaba utilizando a insulina para poder comer. De uma forma errada, né? De uma forma errada. Então, é assim, ele toma a insulina, aí ele não come. Essa insulina faz o açúcar baixar. A hora que baixa, ele entra em hipoglicemia, sente-se mal. E na hora que sentiu mal, é uma fome violenta. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma pessoa com queda de açúcar. Mas a fome é uma coisa, assim, voraz. Ou seja, come-se muito mais do que precisa para sair desse estágio de hipoglicemia. Então, o que acontece? Acontece, em seguida, a hiperglicemia de rebote. Então, você comeu mais, aumentou ainda mais a sua glicose e daí você vai ter que tomar mais insulina. E isso vira um ciclo vicioso, né? Vira um ciclo vicioso que você come para poder sair da hipo, aí entra em hiper, toma insulina, toma insulina, cai na hipo de novo. Então, ou seja, se você não arrumar a base da alimentação, se você não fizer uso de bons carboidratos, proteínas de alto valor biológico, gordura presente nos alimentos, que são gorduras saudáveis, e fizer contagem de carboidrato apenas, vai dar erro. Porque você não tem controle de quanto desse carboidrato é absorvido, de quanto a velocidade que esse carboidrato chega na corrente sanguínea. Então, o que acontece na prática é que o paciente sabe que se ele for comer um sanduíche, vamos lá, um x-lixo da vida, um hot x-lixo, x-lixo é ótimo, né? E daí ele vai tomar 5 unidades, 10 unidades. Então, e isso não é legal, porque ele faz isso num ano, no segundo ano, no terceiro ano, e daí ele vai tendo complicações ao longo da vida dele. Então, a gente precisa interferir na alimentação das crianças já no dia do diagnóstico. Ah, incrível! E existe algum tipo de preocupação extra que as pessoas tenham que ter quando lidam com crianças diabetes tipo 1, comparado com crianças normais, digamos assim, né? Crianças que não são diabetes tipo 1. No sentido de que eu acho que muitas pessoas têm um pouco do medo da privação da criança, de ela não come o doce, todos os coleguinhas comem. Como que é esse diálogo, essa conversa com as crianças e os pais delas, no sentido do equilíbrio entre a saúde, a privação e a culpa dos pais? Como que fica isso? Bom, a primeira coisa é o trabalho em família, né? Isso é muito importante. Quando a minha filha recebeu o diagnóstico, tava somente eu e a médica na sala, éramos amigas, e eu não deixei ela contar. Quem contou pra minha filha fui eu. Eu expliquei pra ela e fiz uma comparação que a glicose seria a molécula que é a passageira e a insulina, o táxi. Então, o táxi tava faltando, não tinha táxi pra aquela molécula, aquele passageiro que chamava a glicose. Então, a gente ia aplicar o táxi na corrente sanguínea dela. E nós iniciamos aí. Então, o que acontece? Normalmente, a prescrição, ela vem, olha, o seu filho é portador de diabetes tipo 1, uma doença insulino-dependente, e você vai aplicar a insulina com essa agulha a tal e tal hora e vai aferir a glicemia sem a sala. Quer dizer, a família sai do consultório extremamente sem chão, né? Extremamente sem chão. Sem saber o que dá de comer pra essa criança. E sem a orientação necessária pra quais cuidados tomar. A primeira coisa é ensinar pra família e pra criança que isso não é uma doença. Doença é quando o diabetes não é cuidado. Aí ele abre porta pra N doenças. Aí sim você tem uma criança doente. Mas enquanto isso, não. Enquanto você tem uma criança diabética, ela tem um problema de hormônio, como se tivesse, por exemplo, um problema tireoidiano. Vai tomar o hormônio da tireoide porque tem hipotireoidismo, tem diabetes tipo 1, vai tomar insulina porque não fabrica insulina. Só que é um pouco mais complexo, desculpa, complexo, porque a alimentação, ela tem que ser uma alimentação viva, uma alimentação específica. Ela não é restrita em alimentos que são saudáveis, nutritivos. Eu costumo dizer que a dieta do diabético, ela é a dieta que todo mundo deve seguir. É uma dieta que as pessoas normais, sem diabetes, tipo 1, se juntou, tipo 2, devem seguir. Porque uma dieta hoje do brasileiro é extremamente inflamatória. Então a gente retirando esses lixos da alimentação, essa parte industrializados, açúcares, farinhas brancas, parte refinada, você consegue trazer a saúde tanto pra criança diabética quanto pra qualquer pessoa. Então informar isso pra família é muito importante. Informar isso pra criança é muito importante. Então não é... A criança foi convidada pra ir pra uma festinha de criança, por exemplo, né? Uma carbolândia total. A criança vai e só tem refrigerante, suco de caixinha e brigadeiro, beijinho, docinho. Aquela criança, ela tem que ser preparada pra ir e participar da festa, mas não ir para comer a festa, né? Então é um trabalho que exige uma equipe multidisciplinar, muitas vezes. Psicólogos pra família, pra criança, o nutricionista muito bem capacitado nessa área, pra conseguir orientar os pais em relação aos horários que deve aferir essa glicemia e aí o que fazer quando tá alta ou quando está baixa, né? E ir trabalhando isso com a criança. Então a minha filha hoje, ela leva de lanche, por exemplo, tomatinho cereja, queijo picadinho, e as crianças olham pra ela e falam, mas isso é que é seu lanche, falou, não, ainda tem castanha, né? Ainda tem castanha. E é uma menina que é viva, cheia de energia, faz atividade física, não passa mal na escola, nós temos um controle, eu faço sempre o treinamento dos profissionais que vão lidar com ela lá da escola, eu busco informar, porque as escolas também não estão preparadas pra receber. Se você soubesse o tanto de mães que ficam na porta de escolas Brasil afora pra poder acompanhar o filho na escola, se der uma hipo, se der uma hiper, é absurdo isso, né? Então fora outros problemas. Enfim, a educação nutricional é necessária, principalmente desmistificando essa questão do carboidrato. Açúcar, não, e não só pra criança, não pra ninguém, né? Farinha, não, e não só pra criança, não pra ninguém. Nós temos que consumir produtos que são naturais, alimentos fortes, alimentos de verdade, né? Então essa é a filosofia de nutrição verdadeira hoje, na minha opinião, e basada em ciência mesmo, né? Em evidências científicas. Com certeza, eu amei essa sua fala. Eu acho que você evidenciou tanto a preocupação de mãe, assim quanto a preocupação de nutricionista. e uma coisa que eu adorei foi justamente essa questão do não ao açúcar, não à farinha, essa dieta é boa pro diabético, mas também é boa pra quem não é diabético. E também ajuda a prevenir um diabetes tipo 2 de se desenvolver. Então é boa pra quem é diabético e pra quem não é e não quer ser. Justamente porque essa aceitação, digamos assim, meio onipresente das farinhas desde que sejam integrais ou o açúcar desde que seja ah, com um pouco de tudo enfim, essa ideia de que ah, você coloca um pouco de fibra junto com o açúcar então não come só o açúcar mas coloca na fruta, coisas assim terríveis que a gente vê ainda por aí é muito bacana a gente poder dizer que não, isso não é o ideal pras pessoas e é claro, todo mundo é todo mundo que é adulto, maior de 18 anos sabe o que faz com a própria vida e assim como o consumo de álcool na minha opinião é algo que não tem que ser proibido mas que as pessoas têm que fazer sabendo que não é o ideal pra saúde delas e não com uma aura de que ah, isso é saudável, isso pode precisa, se não faz falta se não a criança fica aguada e todo tipo de besteira que a gente fala que a gente ouve falar por aí então eu achei muito, muito importante esse trecho É, eu costumo ser um pouco drástica assim, porque as pessoas quando a gente fala que não o foco dessas pessoas é olhar assim nossa, mas como assim vai viver sem pão como assim vai viver sem açúcar como assim vai viver sem elas não olham naquilo que pode comer olham naquilo que não pode comer então eu falo logo assim olha, então se eu desse um pouquinho de veneno pra você todos os dias só um pouquinho ele não vai te matar mas é um pouquinho de veneno mas ele tem um gostinho bom mas é só um pouquinho você tomaria? não então pronto, tá resolvido né? a gente precisa abrir os olhos de uma forma às vezes mais intensa porque nós profissionais da área de saúde e que acreditamos nessa linha que é uma linha embasada cientificamente eu volto a bater nessa tecla porque isso não é modismo né? o tipo de carboidrato limpo não é moda isso isso é uma coisa já muito bem estudada e comprovada porque nós lutamos com uma mídia que fala o tempo inteiro que esses produtos que nós estamos proibindo são bons então né? tivemos aí uma fase onde você tinha um produto que era lá equivalente a determinada proteína né? não vou dizer aqui mas aí o que acontecia com uma família que é totalmente leiga a pessoa às vezes não tem dinheiro pra comprar aquele produto e a carne acaba deixando de comprar a carne pra comprar o produto porque aquele produto está enriquecido né? então não existe alimento enriquecido é porque ele é pobre gente ele tá pobre é um alimento que não tem nada então se ele ah, compra este alimento enriquecido não, ele não é enriquecido ele é pobre ele foi enriquecido e enriquecido sinteticamente ou seja a absorção de nutrientes que tá presente nesse alimento é completamente diferente do alimento in natura então as pessoas tem que a gente tem que tentar fazer um trabalho de mudança de valor e conceito do que é uma alimentação real, verdadeira equilibrada e nutritiva do que é uma alimentação imposta pela mídia e a sociedade é bem complicado com certeza Tati é muito complicado e assim no nosso meio de dieta low carb cetogênica a gente vê que tem muita gente muitos profissionais aderindo a isso se atualizando você mesmo já tem essa abordagem há algum tempo mas infelizmente a gente sabe que muita gente de fora ainda tem essa recomendação de que você pode comer o açúcar você pode comer o pão depois é só você administrar a insulina ou então tomar um glifage e tá tudo certo inclusive a gente vê relatos de pessoas que contam que tinham mudado a alimentação pra uma alimentação com menor ingestão de carboidratos principalmente dos refinados e que depois determinados profissionais não tão atualizados dizem que não que é melhor voltar a comer carboidratos e administrar corretamente os medicamentos a insulina então por que você acha que ainda tem tanta relutância pela maior parte dos profissionais eu acredito que ainda a maior parte dos profissionais está preso a dieta padrão me corrija se eu tiver errado e se você acha que esse cenário tem tendência de mudar daqui pra frente então eu entendo e trabalhei com muitos profissionais próximos assim eu fui nessa época de hospital que eu passei durante muitos anos como consultora em dieta inteiral eu vi coisas bastante tradicionalistas assim então a tradição ela dá segurança pro profissional quando você busca critica e diz isso pode ser que isso não está certo e você vai buscando conhecimento vai buscando conhecimento e você vai se aprofundando acontece que a sua mente abre só que pra algumas pessoas isso é loucura ou isso é modismo e pra outras pessoas é uma tendência eu acredito muito que é uma tendência e digo mais ainda os profissionais que não se atualizarem eles vão ser engolidos pelo mercado então é só olharmos aí o desenvolvimento do diabetes mesmo síndrome metabólica hipertensão deslepidemia e as pessoas ao mesmo tempo que aumentou o consumo de frutas e verduras e também de atividade física então é uma contradição que o brasileiro esteja se preocupando em comer melhor em relação frutas e vegetais e praticar atividade física e continuar doente ao mesmo tempo que aumenta a expectativa de vida então olha que contraditório isso você aumenta atividade física aumenta a ingesta de vegetais e frutas porém aumenta ainda mais as doenças porém aumenta ainda mais a expectativa de vida por quê? porque estamos usando o medicamento para viver e não estamos usando o alimento para fazer da vida uma vida presenciada vivida na sua plenitude então as pessoas não podem sobreviver as pessoas têm que viver e para isso a gente precisa realmente saber o motivo de estarmos adoecendo e a explicação está aí para quem quer ver e é essa questão de um alimento que você deixa fora da geladeira ele não estraga por dias isso como que se comporta dentro do meu organismo então ou seja quem não buscar essas respostas quem não buscar informação científica não estamos dizendo aqui de achismo científica eu tenho muita certeza que vai ser engolido pelo mercado bombásticas as informações mas muito verdadeiras né parece bastante com o caso por exemplo das forças armadas ou dos militares que são uma profissão que tem um grande gasto energético tem uma grande demanda física por atividades por exemplo e acaba tendo uma boa parte da sua população com sobrepeso então não adianta só as pessoas acharem que o exercício é a saída ou buscarem o que elas chamam de equilíbrio porque realmente muitas vezes o buraco é mais embaixo né é e olha você tocou num ponto tão legal vou aqui contar uma historinha rapidinho para ilustrar exatamente essa frase sua o Popeye foi criado para melhorar a condição nutricional dos soldados norte-americanos durante a segunda guerra então era um alimento riquíssimo em ferro e que eles colocaram em latas e mandaram lá nas trincheiras porque era a melhor logística para isso o que aconteceu não melhorou o perfil nutricional desses soldados ou seja a biodisponibilidade ou seja como esse ferro adentra o organismo não era a mesma coisa do que comeu a carne então as evidências elas não são recentes eu achei legal isso porque as evidências científicas elas estão lá atrás a gente só está comprovando aquilo que já foi fato então nós estamos já bastante avançados basta termos consciência disso e buscar né com certeza Tati e um pouco antes da gente começar a gravar a entrevista você tinha comentado que a sua graduação e a sua pós-graduação não ajudaram tanto assim você a entrar nesse caminho de uma restrição de carboidratos para o caso de diabetes então onde foi que você estudou esse tipo de coisa e aí ajudou até mesmo no tratamento da sua filha a Nalu a minha filha é minha grande inspiração né minha grande inspiração como mãe eu fui obrigada a ultrapassar os limites da universidade e da eu tenho duas pós-graduações a primeira em nutrição clínica e a segunda em obesidade emagrecimento e o que eu fazia como nutrição tradicional pirâmide alimentar alimentos integrais e etc e tal não era efetivo isso me frustrou demais muito 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 e o desespero de saber o que um diabetes sem controle faz me fez fuçar muito e atrás assim desesperadamente de procurar o que seria o ideal e foi quando eu me deparei com a low carb e daí as pessoas no princípio sim com preconceito não vou mentir aqui não com preconceito sim porque a low carb acabou sendo uma palavra que vende então muitos utilizam low carb para vender informações que não são reais então você quando quer ser um profissional você precisa buscar realmente as raízes disso e aí você descobre que low carb não tem nada a ver com redução de carboidrato low carb tem a ver com carboidratos limpos numa quantidade ideal para a condição fisiopatológica de quem você vai atender traduzindo em miúdos o paciente diabético tipo 1 uma criança precisa de carboidrato ok mas ele não precisa de açúcar então o tipo de carboidrato muda uma alimentação limpa o adulto diabético precisa de carboidrato não precisa por quê? porque nós temos um processo de gluconeogênese ou seja formação de carboidrato a partir de gordura de proteína então as pessoas tendem a entender que ah o que eu ouço muito como assim você não não dá carboidrato não dá açúcar como vai ficar o cérebro né essa criança vai ficar muito vai ficar muito bem obrigada né por quê? porque nós temos um mecanismo então e é muito apavorante para quem ouve quando você diz assim não existe carboidrato essencial né isso é muito apavorante eu entendo mas hoje eu sou completamente convicta disso e tá desde a fisiologia tá tudo explicado até com os estudos científicos trabalho dessa forma conheço pessoas que que atuam vivem essa realidade e a minha filha não que ela não saia eventualmente numa festinha é claro ninguém é 100% correto em nada nessa vida né mas essencialmente a alimentação dela está modificada e nós temos aí graças a Deus melhor do controle glicêmico justamente a gente chama de dieta low carb mas na verdade seria normal em carboidrato evoluir o comendo né eu acho que a alimentação padrão é que deveria ser chamada de alimentação high carb aí com um monte de carboidratos que nunca antes na nossa história a gente consumiu tanto quanto se consome atualmente depende muito do ponto de vista das pessoas e principalmente para quem tem dificuldade em lidar com os carboidratos precisa ter essa ingestão adequada para a sua condição né para a condição de que consegue lidar bem a quantidade que consegue lidar bem e Tati uma coisa que eu me pergunto assim é que quando a pessoa tem dificuldade em lidar com lactose é a gente é recomendado evitar lactose quando tem dificuldade em lidar com glúten é recomendado evitar o glúten porque que muitas vezes os diabéticos são recomendados a evitar ou moderar a ingestão de gordura ao invés da ingestão de carboidratos e glicose olha eu amei essa pergunta amei vamos lá é porque a princípio as pessoas tendem a pensar o diabético ele tem tanto faz tipo 1 ou tipo 2 ele tem uma predisposição a dislepidemia que é a alteração do colesterol da parte lipídica no sangue certo só que existe aí aí nós vamos voltar lá na questão do colesterol estudos observacionais mostraram que as pessoas que consumiam gordura saturada tinham alteração no colesterol mas é como fazer uma comparação assim pessoas que tomam água morrem morrem porque tomam água não posso afirmar isso apesar de serem duas verdades absolutas a mesma coisa com o colesterol pessoas que comem gordura saturada tem colesterol não sei pode ser que sim mas ela come só gordura saturada para ter colesterol não então o estudo é observacional só que hoje quando a pessoa tem e daí olha como é controverso isso você tem triglicérides alto ou hipertrigliceridemia você vai ao médico a primeira coisa que ele corta de você o que é carboidratos refinados então ou seja já se sabe e isso é da tradicional da medicina tradicional da nutrição tradicional que a retirada de carboidratos é necessária para a diminuição do triglicérides então se a gente fizer o caminho ao contrário nós vamos lembrar que todo carboidrato vira açúcar todo o excesso de açúcar no sangue vira triglicérides vira um pouco de glicogênio hepático que é a reserva da glicose no fígado ou no músculo chamado glicogênio muscular e o resto vira triglicérides que vai ficar ou na corrente sanguínea ou no fígado ou nos órgãos ou dentro do adipócito então não é meio lógico que o excesso de carboidrato é que causa a deslepidemia e não a gordura saturada é meio lógico então é por isso que eu fico pensando por que que as pessoas não se questionam a respeito disso até porque a oferta do carboidrato hoje mudou muito vamos pensar aí quer ver num churros gourmet a minha época churros era uma massa frita com açúcar por fora e um docinho de leite por dentro hoje isso é o mínimo aí daqui a pouco vem alguma coisa cremosa por cima aí você coloca um monte de outros doces quer dizer aquele docinho que tinha x carboidratos lixo hoje tem 30 vezes carboidrato lixo e você então tá fazendo o que com o seu organismo fazendo ele explodir fazendo o seu pano trabalhar ali com o pé no acelerador lá no último gente uma hora ele vai cansar então ah você tá dizendo que a gente vai ser diabético sim ah mas não eu sou uma pessoa que diabetes é emocional não é você tá forçando você tá forçando um órgão a trabalhar então precisamos rever raciocinar então diabetes carboidrato limpo não diabético carboidrato limpo saudável carboidrato limpo atleta carboidrato limpo pessoas com sobrepeso e obesidade carboidrato mínimo simples não excelente e além da questão que você mencionou da carga de carboidratos muito maior também tem a frequência antigamente vamos supor há 100 150 anos você até comia um bolo farinhento cheio de açúcar tudo mais mas tinha todo o trabalho de fazer na sua casa agora você vai em qualquer esquina e tem uma brigadeiria e tem um bolo gourmet e o churros gourmet que você mencionou e todo lugar tem sobremesa se você come fora de casa e ainda assim você vai ao supermercado e tem barrinhas e chocolates todo tipo de coisa processada com muita disponibilidade uma coisa que a gente não tinha mesmo há poucas décadas atrás não era tão onipresente o carboidrato ruim quando você queria o carboidrato ruim um doce uma coisa assim você tinha que trabalhar para fazer ele e não era assim de fácil acesso é isso que as pessoas precisam entender então a gente termina o carnaval começa a vender ovo de páscoa as pessoas consomem esse chocolate cheio de coisas e cada vez mais cada vez mais se você for olhar a composição é praticamente é uma substância alimentar não é um alimento e você vai intoxicando o seu organismo vai intoxicando as pessoas hoje o índice de estratose hepática gordura no fígado é extremamente alto mas por que eu não bebo gente olha a sua alimentação nós somos o que comemos verdadeiramente falando então tem lá já Hipócrates que disse faça do teu alimento o teu remédio do teu remédio o teu alimento e nós não estamos entendendo isso até hoje né então ou seja estamos apenas colocando lixo chamado de substância alimentar e põe um rótulo bem bonito e chama de alimento e aí você na correria do dia a dia e tudo isso você paga a mais é bem mais caro do que você fazer uma alimentação saudável e consome alimentos que são pobres né são muito pobres perfeito Tati nossa entrevista foi muito intensa muito boa infelizmente a gente está chegando na nossa parte final e a gente gostaria de saber quais são os seus outros hábitos saudáveis né aliás todos os seus hábitos saudáveis a gente imagina que a alimentação seja um como você já falou ao longo da entrevista e quais seriam os outros então eu tento buscar hoje um equilíbrio que eu confesso a você não foi uma coisa fácil e ainda não é então eu busco hoje ter um sono de qualidade passei dois anos para cuidar do diabetes da Nalu acordando meia-noite três da manhã e cinco da manhã então eu dormi extremamente picado tento trabalhar sempre com disposição e isso foi uma coisa muito legal porque a hora que eu mudei a minha alimentação a minha alimentação me mudou então hoje eu tenho uma disposição muito bacana um sono muito legal eu tento passear com ela ao ar livre o máximo possível nós não usamos filtro solar a gente não usa filtro solar a gente toma sol e onde eu moro eu tenho um sol bacana então voltar hábitos antigos de desligar a televisão de ter ali um tempo em família tentar alimentar todo mundo a mesa uma alimentação a mesa alimentos feitos em casa mudanças de pequenos hábitos mas que causam um grande impacto na nossa qualidade de vida é excelente para muitas pessoas essa transformação da alimentação é o primeiro passo para a adoção de outros hábitos se preocupar com mover o corpo e com dormir e com ter uma exposição ao ar livre perceber que a gente não foi feito para ficar em ambiente fechado o tempo todo isso tudo vem para muitas pessoas pelo que a gente acompanha pelos nossos leitores e clientes depois da pessoa mudar a alimentação e se sentir bem e não com ela comendo lixo e tentando se forçar a se exercitar então é bem bacana você mencionar esses hábitos até porque eles vieram depois da alimentação isso também corresponde a jornada de muitas pessoas que nos acompanham e Tati para quem gostou do que ouviu até aqui como que as pessoas podem seguir o seu trabalho mais de perto acompanhar você nas redes sociais entrar em contato enfim então hoje eu estou bem focada no Instagram é arroba tatianeatilio.nutri e que é exatamente isso que eu estava falando assim eu estou tentando focar o trabalho num lugar só ao invés de ficar pipocando para conseguir ter tempo para mim então pelo Instagram e lá tem meu WhatsApp também de contato as pessoas mandam direct eu faço assessoria online em low carb para pacientes com diabetes pacientes também que querem perder peso ou até mesmo para melhorar a qualidade de vida então eu tenho feito esse trabalho e tem sido assim muito gratificante porque as pessoas começam a ter um resultado maravilhoso no sentido de qualidade de vida mesmo de você ter uma disposição é muito bom você dizer assim mas nossa eu não tenho fome eu estou me sentindo bem eu sou adepta do jejum e passo para os meus pacientes para as pessoas que fazem assessoria comigo olha mínimo de jejum é 12 horas não se faz menos do que 12 horas o seu corpo precisa de tempo para metabolizar e colocar os nutrientes dentro da célula e etc então está lá no insta arroba tatianiatilio.nutri é o trabalho que eu tenho desenvolvido e tenho feito essa assessoria nutricional online excelente a gente vai deixar todos os links no podcast e assim as pessoas podem apenas clicar lá para já começar a seguir você e por fim você teria alguma mensagem final para deixar para os nossos tanquinhos e tanquinhas que escutaram até aqui pode ser relacionado a alimentação pode ser estilo de vida pode ser uma mensagem qualquer uma que você quiser olha de verdade de coração nem como nutricionista mas como uma pessoa que vivenciou uma mudança e para mim não foi fácil essa mudança de ser um profissional tradicional para um profissional hoje low carb e testem busquem critiquem vivencie primeiro faça isso mude a sua alimentação e a sua alimentação vai mudar você e com isso você vai ganhar uma qualidade de vida extremamente exacerbada e é como a vida deve ser vivida exacerbada mesmo vamos viver e não sobreviver então onde é que você quer estar daqui a 5 10 ou 20 anos eu vou estar vivendo acredito que vocês também com certeza quem ouviu esse episódio e vai seguir as suas dicas vai estar vivendo também a gente também tem esse exato plano e Tati queria agradecer você por ter separado esse tempinho para falar com a gente eu queria agradecer também a nossa amiga Denise do Instagram low carb BR que foi quem indicou o seu trabalho para a gente e a gente acabou conhecendo por lá e falar para os tanquinhos e tanquinhas que estão nos ouvindo se tiverem profissionais que gostariam de indicar que gostariam de ver que sabem que é um bom fit aqui para o nosso podcast pode falar para a gente também pode falar sobre eles para a gente no contato arroba senhor tanquinho ponto com a gente adora poder abrir esse canal para profissionais incríveis dar mais oportunidade dar mais espaço para eles divulgarem e falarem um pouquinho do trabalho deles como a gente acabou de fazer com a Tati e como a gente faz com tantos e tantos outros então Tati muito obrigado novamente eu que agradeço também quero deixar aqui o meu agradecimento a Denise da low carb BR hoje nós temos hoje uma parceria ótima de trabalho de assessoria nutricional com coaching emagrecimento é um material de muita qualidade nós estamos aí com grandes projetos e ela teve essa ideia de contactar vocês e eu estou muito muito agradecida mesmo tanto a ela quanto a vocês por esse espaço nessa ânsia de levar saúde e informação de qualidade às pessoas muito obrigado aí aos tanquinhos e tanquinhas isso mesmo acho que vocês estão no caminho muito certo e fica aqui o meu agradecimento e o meu reconhecimento por esse trabalho tão bem feito que vocês fazem muito obrigado Tati muito obrigado pelos elogios pelas palavras gentis a gente fica extremamente feliz e lisonjado receber um elogio ainda mais de uma profissional da área e também gostaríamos de agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui foi um prazer gravar mais esse podcast para vocês foi um prazer estar aqui nessa última hora falando com a Tati obrigada a todos os ouvintes aí deve ser bastante com certeza a gente não tem muita noção mas eu quero que se vocês aproveitarem aí 1% 2% está maravilhoso e quem conseguir pelo menos despertar para buscar novos horizontes nós estamos aí para colaborar da melhor forma possível muito obrigada é isso aí brigadão Tati e muito obrigado para todo mundo que ouviu com certeza pessoal obrigado por terem ouvido sigam a Tati e sigam o nosso podcast se inscrevam aí seja na plataforma que você usar no iTunes no SoundCloud no Spotify onde for a gente publica o podcast toda segunda-feira o importante é você ter acesso a essa informação para não perder nada então depois de fazer isso a gente se fala na segunda-feira que vem um forte abraço do Sr. Tanquinho Fala Tanquinho e Tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb o que é a loja Tudo Low Carb? é basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos então é muito legal porque eles têm ótimos preços todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes inclusive eles quiseram dar um presente muito bacana para você é o seguinte você vai na loja online você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará amêndoas nozes queijos chips de parmesão adoçantes como elitritol e xilitol lanchinhos práticos macarrão com jaque cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb você vai encontrar lá então é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora quando você estiver indo pagar você coloca o cupom SR tanquinho no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra então são 10% de desconto sem fazer nada é incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde